O braile para mim e para todos os cegos é, sem dúvida, o contato do cidadão com a escrita. Não tem como uma pessoa cega se alfabetizar se não for através do sistema braile. Ah, mas hoje tem a tecnologia. Mas a tecnologia não substitui. E eu costumo dizer que quando eu aprendo a ler e escrever apenas na tecnologia, eu não tenho o contato com a letra. Só quem lê o braile, só o cego que tem o contato com o braile é que vai conseguir fazer uma leitura e uma escrita correta no computador ou no celular ou em qualquer aparelho que você for utilizar. Eu acho que a biblioteca tem um papel fundamental de fazer com que a pessoa tenha, demonstre o interesse pela pesquisa, pela leitura e venha até a biblioteca. Aí você vai dizer, mas hoje no computador você acha tudo. Mas a experiência prova que se você vem ao espaço, se você vem e compartilha o conhecimento com outros leitores, se você marca grupos, se você faz grupos de leitura, de conversa, roda de conversas, atividades em geral, o aproveitamento vai ser maior. Então o papel da biblioteca braile é fundamental, até mesmo se a pessoa vai usar apenas recursos tecnológicos digitais. Quanto mais em braile. Porque hoje, mais do que nunca, as oportunidades de discussão aumentaram. Porque além do braile, você tem também a tecnologia. A tecnologia não veio para excluir o braile, ela veio para complementar. Obrigado. 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 Obrigado.